Miguel Mate Força! Faz a tua aura por uma estrela brilhar Uma neve de lence que triva na pele Com garras de soda Momento que se arrasta faz o corpo vibrar A noite é tua amiga Amiga dos homens luz Toca o que sentes, te conduz Se não quiser olhar para a lua Respirar O som do vento faz-te gritar Faz-te gritar Faz-te gritar Se o sonho te acompanha contigo vai parar A um outro mundo Num olhar Se não quiseres olhar para trás Colhendo enigmas deste céu em cru Agora o tempo te seduz Se não quiseres olhar para trás Faz-te gritar Faz-te gritar Faz-te gritar Faz-te gritar É noite a tua amiga Amiga dos homens luz Toca o que sentes, te conduz Toca o que sentes, te conduz Se não quiseres olhar para a lua Respirar O som do vento faz-te gritar Faz-te gritar Faz-te gritar Faz-te gritar No olhar, no olhar, no olhar, no olhar, no olhar Vais-te gritar Miguel Mata em estreia no Portugal no Coração Já vamos conhecer o percurso do Miguel